Um homem de 23 anos foi preso em flagrante ao oferecer dinheiro para policiais civis enquanto realizava um exame de direção de motocicleta. O caso, acompanhado pela polícia civil, aconteceu em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, nesta sexta-feira, dia 26. De acordo com os policiais que acompanhavam o exame, o candidato teria cometido uma falta eliminatória e seria reprovado na tentativa de obter a habilitação. Nesse momento, o candidato insinuou a possibilidade de suborno e perguntou, quanto é o café? O investigador da PCMG teria negado a tentativa de corrupção, afirmando que não aceitaria nenhuma oferta de dinheiro vinda do candidato. Então, o homem insistiu afirmando que conhecia o sistema. Me fala quanto você quer? Teria dito suspeito aos policiais. Depois disso, os policiais deram voz de prisão ao candidato, que foi conduzido para a delegacia de plantão, em Neves. Lá, o homem de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, previsto no artigo 333 do Código Penal. O homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da justiça. A pena pela infração é de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Esta é mais uma notícia publicada no Portal Minas. Se você achou este fato relevante compartilhe e se inscreva no nosso canal. Esta notícia tem o apoio cultural do Projeto Emprega Minas. O site que une empregadores e profissionais. Se você está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo em nosso site. Acesse www.empregaminas.org.